O jornalismo da Record TV já mostrou inúmeros acidentes envolvendo a fiação de telefonia e internet caídos em postes, pendurados por aí. O problema é antigo e parece que agora, pelo menos, vão tentar resolver o problema. A gente não pode garantir que vai ser resolvido, mas pelo menos uma iniciativa. A Prefeitura, em parceria com o Ministério Público e as empresas, lançou um programa para retirar os fios sem utilidade dos postes aqui da capital. O Divino Rufino mostra pra gente. Marcelo André conhece bem os perigos da fiação pendurada nos centros urbanos. Estava trafegando de moto por uma avenida de Aparecida de Goiânia, quando a atingiu e se enrolou em um fio de telefonia solto. Teve ferimentos no braço e no pescoço. Começou a queimar, né? A hora que eu senti que tinha pegado mesmo, começou a queimar meu pescoço. E aí eu parei a moto, com menos de três metros eu parei a moto. Eu pensei que eu ia morrer, que sentia a morte mesmo. O problema dos fios pendurados se repete em Goiânia. Em um rápido giro pela capital, são vários flagrantes. Para tentar resolver esse problema, a Prefeitura e o Ministério Público de Goiás lançaram o programa Cidade Segura. Goiânia Segura, sem fiações caídas, sem fiações rebaixadas. E o motorista e o ciclista, motociclista, ter a segurança de poder andar nas vias públicas. E o próprio cidadão, como tivemos aí já alguns exemplos, cidadão sofrendo circunstâncias complicadas, inclusive levando à morte com essas fiações caídas pelo chão. Então, é o cuidado que a Prefeitura está tendo com a nossa cidade de Goiânia. O programa começa para valer nesta quinta-feira. E vai contar com o apoio operacional de 170 empresas de telefonia e internet e da Equatorial. O objetivo é, primeiro, identificar a fiação. Segundo, organizá-la. Terceiro, retirar aquela fiação morta ou em desuso. Que a gente estima que sejam toneladas, né? A maior dificuldade é o lixo que a gente tem já de muitos anos, desde a época da Telegoiás, com telefonia ainda muito escassa e muito deficitária. Então, essa vai ser a maior dificuldade para não ter risco de cortar algum fio que vai prejudicar a população. Então, essa é a maior dificuldade nossa. A Prefeitura de Goiânia pretende remover toda a fiação morta ou apagada pela cidade. A Secretaria de Mobilidade vai dar suporte ao serviço, controlando o trânsito nos locais onde as ações serão realizadas. Já a Comurg vai ficar responsável por recolher os fios e encaminhar para cooperativas de reciclagem. Nós vamos começar pela Vila Mutirão. São dois bairros importantes lá. Vila Mutirão 1 e Vila Mutirão 2. Pelo Jardim Europa, Vila União e Jardim Planalto. E dali, logo após esse, nós vamos expandir para toda a cidade para tirar essa feiura que está na nossa cidade, que precisa ser levada em consideração que Goiânia não merece isso. Para identificar com mais facilidade os bairros mais críticos, a Prefeitura vai contar com a ajuda da tecnologia. Nós temos aí o carro inteligente da MAPS, que já estamos em conversa bem adiantada para que a gente também coloque na plataforma a imagem, né, de quando receber na sua imagem o fio caído, o fio baixo, ele também vai enviar essa imagem para o órgão competente que estará cuidando dessa parte. O cidadão também poderá fazer denúncia. Um canal exclusivo para isso vai ser lançado nos próximos dias. E uma observação importante. Durante a retirada dos fios, pode haver suspensão temporária do fornecimento de energia, internet e telefonia. Um transtorno pequeno perto dos benefícios que o programa promete entregar. O professor Augusto Luiz está ansioso para ver o serviço chegar ao seu bairro. O setor Pedro Ludovico. Além da segurança, né, de evitar acidentes, eu acho também importante a estética, né, o setor Pedro é um bairro que está em crescimento e quanto mais esteticamente ficar, melhor. valoriza os imóveis, valoriza a vizinhança, isso é muito importante.